Isso é revoltante, isso é revoltante, uma abertura de jubileu, ter show junto com a recepção, isso é revoltante, isso é revoltante, show de abertura de jubileu, show de abertura de jubileu junto com a recepção, isso é muito revoltante, isso é revolta, isso é muito revoltante. Na época do ex-prefeito Sr. Antônio Carlos Neves de Mello Tinha abertura na prefeitura Mas tinha show na rua Não era junto Não era junto com a abertura não Isso é revoltante Que essa administração está fazendo Isso é revoltante que essa administração está fazendo Fazer abertura de jubileu Abertura de jubileu Junto com a recepção Isso é revoltante Isso é um absurdo, revoltante Fazer abertura de jubileu Junto com a recepção